Tempo Que agora com saudade Nós vamos relembrar Era quando existia o coreto Na praça principal a bandinha tocar Que alegria Viver com a vovó e o vovô A banda do lugar Sim, também tinha seresta E era uma festa de música ao luar Mas o tempo foi passando E o samba se firmando E com João Gilberto Lutou e conseguiu seu lugar Terminando a historinha lembramos Que o tempo do quadrado ficou para trás Que a bola está com a bossa E o mundo canta a nossa Por isso a voz é boa demais Que a bola está com a bossa E o mundo canta a nossa Por isso a voz é boa demais Que a bola está com a bossa A bola está com a bossa E o mundo canta a nossa A bola está com a bossa E o mundo canta a nossa A bola está com aaires O mundo canta a nossa Tchau, tchau.